A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A falta de esperança é um dos sintomas mais graves da depressão. Você sente que o futuro parece sombrio, que nada vai dar certo e que o jogo não está a seu favor. Pode achar que está amaldiçoado pelo destino, que tem má sorte ou que simplesmente não tem o que é necessário para ser feliz. Pode olhar para trás e ver a sua vida como uma sucessão de fracassos que predizem um futuro de fracasso e de tristeza. Em seu estado mental de desespero, você não consegue acreditar que um dia voltará a se sentir bem. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. A emissora que toda a família pode ouvir. Eu sou Henrique Fernandes e é sempre com muita alegria que aqui compareço para apresentar este programa. A Rádio Rio de Janeiro, atenta às finalidades da sua existência, está bastante sensível a um tema atual e que diz respeito ao suicídio. Estamos, nestes dias, com a nossa atenção voltada para uma campanha, a campanha de prevenção do suicídio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano mais de 800 mil pessoas cometem suicídio, correspondendo a uma morte a cada 40 segundos. Para cada suicídio, existem muitas outras tentativas que são realizadas a cada ano. Trata-se de um problema de saúde pública, que afeta comunidades, cidades, países, sendo, a propósito, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. O comportamento suicida é, na verdade, um fenômeno complexo. Significa dizer que não é possível encontrar uma única causa ou um único estressor capaz de explicar, na sua totalidade, na sua abrangência, o comportamento suicida. Os especialistas, atualmente, reconhecem a multicausalidade de fatores. Quer dizer, existem muitos fatores associados ao comportamento suicida. Entretanto, considera-se que uma parcela de mortes por suicídio possa ser evitada por meio da utilização correta, adequada, de estratégias de prevenção. Essa é uma palavra-chave, uma expressão-chave. Estratégias de prevenção. Que, na realidade, envolvem a colaboração de diferentes setores da sociedade. Torna-se, mais do que necessário, um esforço conjugado, integrado. Considerando que nenhuma abordagem isolada, sozinha, terá o impacto esperado diante de um tema tão complexo como é o comportamento suicida. Um grande estudioso do tema, que, na verdade, é considerado o pai da suicidologia, que é o estudo do comportamento suicida, Edwin Schneidman. Um dia ele escreveu que o nosso objetivo constante é a prevenção. Mas, antes, deve vir o entendimento sobre o tema. Por esta razão, é absolutamente necessário, para prevenir o suicídio, que nós compreendamos muito bem todos os aspectos desse tema bastante complexo. O programa Café Literário, ao longo de algumas semanas, vai falar, neste sentido, não exatamente do comportamento suicida. Mas, dentro desse conjunto de estratégias adequadas para a prevenção do comportamento suicida, nós vamos falar da esperança. No fundo, significa, olhando por outro lado, saber lidar com os grandes desafios da vida, com as perdas, com os problemas, com as situações que escapam completamente do nosso controle, lidar, enfim, com a complexidade que é a própria vida. E, considerando que a depressão é um transtorno na área do humor muito associado ao comportamento suicida, e considerando ainda que, no quadro depressivo, nós vamos lidar com a desesperança ou a falta de esperança na vida, Nós resolvemos, ao longo de alguns programas, falar um pouco dessa questão. Como superar a falta de esperança? Amigo ouvinte, para orientar os nossos comentários, eu trago um texto básico, muito importante, que já foi comentado aqui em mais de um programa no Café Literário, e que se chama Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. O autor é um psicólogo clínico muito conhecido na atualidade. Ele realiza os seus estudos, suas pesquisas, seus atendimentos nos Estados Unidos, e publicou obras muito importantes, todas elas voltadas para as questões psicológicas. Uma delas trata da questão das preocupações, uma outra fala dos processos da regulação emocional, uma outra ainda trata da ansiedade, há um outro livro que ele trata de temas mais técnicos no campo da psicologia clínica, e esta obra, como nós já citamos, se chama Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. É uma publicação da editora ArtMed, de Porto Alegre, nos Estados Unidos. Essa obra foi publicada no ano de 2010, e aqui entre nós, no Brasil, no ano de 2015. É uma obra atual, portanto, uma obra completa, eu diria, que trata dos vários aspectos ligados à depressão, Mas, no programa de hoje, como o tema é a esperança, como superar a sua falta de esperança, nós vamos abrir o capítulo 3, que vai falar exatamente disto, nada dá certo, como superar a sua falta de esperança. E por isto nós começamos o programa lendo um pequeno texto do capítulo em questão, que a falta de esperança é um dos sintomas mais graves da depressão. Como é que funciona a pessoa que perde a esperança em dias melhores? Como se comporta, como pensa e como sente aquela pessoa que vivencia a desesperança? Quem é que não está sujeito a isto? Você que nos ouve agora, talvez conheça, pela própria experiência, o que é a desesperança. Ou talvez esteja lidando com alguém na família, ou entre os seus amigos, alguém que olha para você e diz assim, Eu perdi toda esperança na vida, eu não acredito mais que eu possa experimentar a alegria de viver, que eu esteja caminhando para dias melhores, afinal, as lutas têm sido intensas, inglórias. Não vislumbro nenhuma possibilidade de mudança, de transformação desses cenários de dor, de perda, de sofrimento. Esse é o quadro, em linhas gerais, da pessoa que está em depressão ou está vivendo uma crise existencial profunda com esse colorido de desesperança. A pessoa olha para o amanhã e percebe aquela nuvem cinzenta, um cenário sombrio. Tem a certeza de que nada vai dar certo, nada vai funcionar. E como diz o autor, o jogo não está a nosso favor. Há um ponto primeiro que nós precisamos comentar, querido ouvinte, a respeito da desesperança, dessa perda do otimismo e da confiança na vida. Isso, de fato, traz muito sofrimento. Mas há um primeiro ponto que o nosso autor analisa e que eu quero aqui destacar. E que diz respeito, exatamente, ao significado da desesperança. Vamos lá. Será que a desesperança é um reflexo preciso da realidade de vida da pessoa? Ou isso faz parte de um problema? Por exemplo, o que é mais comum? A depressão. Em outras palavras, a falta de esperança é um sintoma ou é um reflexo exato daquilo que a pessoa está vivendo? É uma pergunta importante essa. E ele vai dar como um parâmetro de comparação, de raciocínio, o exemplo da febre. O que é a febre? Pode ser um sintoma de um processo infeccioso. Então, você vai, coloca o termômetro e mede a temperatura do seu corpo. Encontra lá 39 graus centígrados. O que isto significa? Significa que a temperatura do seu corpo está em 39 graus. Mas o ambiente não tem essa temperatura. É diferente. Então, isso significa dizer que a falta de esperança é um sintoma, como a febre é um sintoma. 39 graus é do corpo, mas não é do tempo externo, o tempo do ambiente. O termômetro que está na rua não vai indicar 39 graus. Então, da mesma forma, nós podemos começar a entender que a falta de esperança é como uma febre, é um sintoma. Significa alguma coisa que você está vivendo. Faz parte dos seus processos internos. E é muito comum acontecer quando a pessoa está em depressão. Falta de esperança, então, não representa na realidade o que é a vida. É o que eu estou sentindo. Não é aquilo que a vida é. Então, se eu, por alguma razão, pela depressão, pelas perdas, pela crise que eu estou vivendo existencial, pelo meu quadro emocional, Se hoje eu experimento a falta de esperança, isso é uma coisa, é o meu processo. Não cabe dizer, por exemplo, que a vida não tem sentido. A vida não tem esperança. Assim é a vida. Assim é a realidade. Um todo sem sentido e sem propósito. Isso é o que nós chamamos na psicologia, amigo ouvinte, de uma distorção cognitiva. E quando a pessoa está, normalmente, no quadro depressivo, o sentido desaparece. O sentido da vida some. A pessoa não enxerga mais. E é comum que ela experimente essa falta de esperança. A desesperança. E é comum também, dentro desse quadro de confusão, digamos assim, É difícil a pessoa entender isto. Isto é um sintoma, é uma febre. Eu estou sem esperança. Eu não sinto mais o meu coração dominado pelo otimismo, a minha mente, Com pensamentos positivos. Eu não acredito mais na vida, nas pessoas, em Deus. A pessoa não consegue entender que isso é um processo dela. Mas isso não corresponde à realidade. A vida não é isso. Isso é o que eu estou sentindo. Amigo ouvinte, eu estou insistindo um pouco nessa explicação que Robert Leary nos enseja no seu texto. Porque, de fato, isso é muito importante. E falo como o ser humano que lida com essas questões. Quem é que nunca passou por um momento, por uma fase na vida? Normalmente, não é um momento. É uma fase. Demora mais. Você não tem um dia de falta de esperança. Você tem uma fase da vida. São semanas. São meses. Às vezes, são anos. Vivendo a desesperança. Então, esse primeiro ponto, nós precisamos entender. É corrigir o nosso modo de interpretar o que estamos vivendo. A desesperança é um sintoma. É como a febre. É aquilo que está ocorrendo dentro de mim. Não significa dizer que a vida seja isto. Qual é a vantagem de pensar nisto? A vantagem que nós podemos obter com este raciocínio é que, se a desesperança corresponde ao meu processo dentro da vida, e não um reflexo do que é a realidade, do que é a vida, significa que tem um caminho. Existe uma saída. É possível eu me trabalhar internamente, buscar ajuda. E a desesperança se resolve. Como a febre. Ninguém tem febre uma vida inteira. A pessoa pode lidar com uma doença uma vida inteira. Mas a febre é um sintoma. Da mesma forma, a desesperança passa, mas precisa ser trabalhada. O problema é que, quando nós estamos em depressão, ou vivendo uma crise emocional profunda, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente vai focar, quase que de maneira exclusiva, naquilo que é negativo. Para deixar isto bem claro, você está diante de uma parede branca, mas tem uma pequena mancha preta. A mente, deprimida, a pessoa que perdeu a esperança, ela vai olhar para a mancha preta, e vai se concentrar naquilo. E vai dizer, a vida é uma mancha, a vida é essa escuridão. E não é. É a nossa mente que está funcionando assim, amigo ouvinte. E nós podemos corrigir isto e começar a olhar para aquilo que é muito maior, muito mais extenso, que é a parede branca, toda pintadinha. Agora, para isto, nós vamos ter que mudar o ponto de vista, a angulação, e inclinar a mente, quer dizer, em sentido literal, inclinar o nosso olhar para a grande área. É mudar o ponto de vista. Esse é o desafio. E quando nós estamos vivendo esses grandes enfrentamentos existenciais e nos quedamos emocionalmente, e normalmente em depressão, isso fica muito difícil. É quando a pessoa, então, no fundo dessa espiral descendente do humor, uma dor de desesperança que leva a outra, que encaminha para a outra, é uma decepção que leva a uma tristeza, é a tristeza que aprofunda a decepção, é uma nova perda que aumenta a tristeza, e o indivíduo vai descendo numa espiral, e por isso nós chamamos uma espiral descendente, ele vai afundando, até chegar ao fundo do poço, do desespero existencial. É quando, lamentavelmente, e em muitos casos, a mente enxerga como um caminho para superar essa dor, é o suicídio. Não é que a pessoa queira morrer, ela quer matar a dor, aniquilar o sofrimento. Por isso a gente precisa, no momento em que nos voltamos para a prevenção do suicídio, precisamos começar a entender que o comportamento suicida é sempre uma atitude radical, definitiva, permanente, para uma dor temporária. Esse que é o ponto, amigo ouvinte. A desesperança leva a mente a acreditar que o caminho para superar esse sofrimento é aniquilar a vida. Quando ele quer, em realidade, aniquilar é o sofrimento, é a dor, porque dói muito. O próprio autor chega a dizer, na conclusão desse capítulo, uma das coisas mais difíceis de fazer é sentir falta de esperança e ainda assim prosseguir, porque é difícil mesmo. Na linguagem religiosa, nós diríamos que é quase insuportável atravessar as ruas do mundo sem a fé, sem a esperança. Esta mesma ideia aparece numa mensagem belíssima do espírito Mei Mei, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, página que se intitula Confia Sempre. E ela vai dizer exatamente isto. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vejam que Robert Leary disse algo bem parecido, em outra linguagem, é claro, em outro contexto, mas se referindo a essa dificuldade de prosseguir na vida sem a esperança. Por isso, amigo ouvinte, no programa de hoje nós começamos a falar um pouco deste tema. Eu recomendo a leitura deste livro, em particular, o capítulo 3, que vai falar exatamente dessa questão. E para resumirmos, o ponto para a nossa reflexão é este. Entender que a falta de esperança não é uma resposta resultado daquilo que a vida é. A falta de esperança diz ou se refere àquilo que eu sinto. É o meu processo interno e não revela aquilo que é a realidade da vida. Voltando ao exemplo da mancha preta na parede branquinha, quando a minha mente perfeccionista ou deprimida, pessimista, só olha para a mancha, então eu posso concluir a vida é isso. É uma escuridão, é uma mancha. Não, não é isso. Isso é o que eu estou vendo. A vida é muito maior. Colocando a questão de outro modo, é preciso que entendamos que quando estamos vivendo no clima da desesperança, da falta de otimismo, no clima, portanto, do pessimismo, nós começamos a fazer predições sobre o amanhã, coisas do tipo eu não serei feliz, a vida não tem sentido, não posso confiar em ninguém, nada dá certo e nada dará certo na minha vida. Quando pensamos assim, nós estamos fazendo essas predições com base nas emoções e não com base nos fatos. Em outras palavras ainda, amigo ouvinte, a desesperança mostra o que eu sinto, o meu processo interno, não mostra o que é a vida, a realidade da vida. Por isso, amigo ouvinte, existe um caminho, existe uma saída. Eu peço licença para ler um trecho final da mensagem da benfeitora espiritual meimei, citado há pouco. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Estas palavras nos fazem lembrar do Cântico da Esperança de Rabindraná Tagore, um dos maiores poetas hindus. Não peça eu nunca para me ver livre de perigos, mas coragem para afrontá-los. Não queira eu que se apaguem as minhas dores, mas que saiba dominá-las no meu coração. Não procure eu amigos no campo da batalha da vida, mas ter forças dentro de mim. Não deseje eu ansiosamente ser salvo, mas ter esperança para conquistar pacientemente a minha liberdade. Não seja eu tão cobarde, Senhor, que deseje a Tua misericórdia no meu triunfo, mas apertar a Tua mão no meu fracasso. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos deixando um abraço afetuoso para você, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que são importantes na sua vida. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens sempre recebidas com muito carinho. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.